Próximo exercício, a gente vai para a família dos batidas, então, dos rápidos, dos acelerados, tá bom? Então, eu quero batida de quadril. O nosso bumbum vai para lá e para cá. Então, batida de quadril agora. Eu preciso que os joelhos de vocês estejam relaxados. Relaxem os joelhos. Não quer dizer que eles estão dobrados, tá? Relaxa. Ele vai movimentar para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Para a direita, para a esquerda. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis. Braço, abre. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Desce o braço. Tranquilo. Se eu penso no joelho relaxado, ele já me deixa fazer essa alternância de lado. Procura não movimentar da cintura para cima, por enquanto, tá? O braço vai ficar em segunda posição. Se ainda não estiver saindo, eu vou pedir para vocês imaginarem que vocês abriram a porta da geladeira de casa, estão com uma mão ocupada e com a outra mão também. E aí, a gente tem que empurrar a porta com o bumbum. Já fizeram isso? Empurra a porta com o bumbum. Empurra, empurra. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito, e um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis. Então, vamos lá. Vou colocar uma música. Respira. Uma música com a linha. Sete. Batidas simples. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Lembrando sempre de manter os joelhinhos relaxados, o abdômen contraído, postura de tronco. Combinado? Então, postura. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos virar de costas, mesma coisa. Simples, sete, e oito. E batida, 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 relaxada. Muito bem. Próximo exercício, então. Um, dois, três, e quatro, cinco, seis, sete, 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 sete.